Também vou falar sobre uma forma como o cidadão, você que está em casa, pode fazer para fiscalizar, seja na sua cidade aí, onde estiver, para você fiscalizar as compras online. Porque é final de ano, muita gente recorre aí as compras online pela internet, porque é mais fácil. Você não enfrenta filas, não precisa ir ao shopping, buscar uma vaga ou ao centro, é mais prático. Todo mundo está comprando mais pela internet. Mas o Procon, ele lançou um guia de comércio eletrônico que vai facilitar e mediar e trazer informações, tanto para o lojista, para a pessoa que comercializa os produtos, quanto para o cliente, para você de casa. E esse guia tem o objetivo de trazer maior consciência para as pessoas e mostrar como elas podem fazer essa fiscalização e verificar se está acontecendo algum problema, alguma fraude, qualquer eventualidade, o que você pode, como fazer os encaminhamentos. Então, nesse guia, ele traz diversos detalhes sobre como funcionam as lojas eletrônicas, os sites de compra coletiva, os clubes de comércio eletrônico, que também acontecem. Então, tudo isso ele quer instrumentalizar as pessoas, para que as pessoas tenham todas as informações necessárias e possam aí buscar os seus direitos. Nesse guia consta também informações sobre prazos de garantia, garantia estendida e garantia contratual. A garantia estendida, a gente já falou aqui no Cidadania, aquela garantia que você contrata por mais um ano ou dois após a compra. Tudo isso é possível também na compra pela internet. Então, todas essas informações, prazo de validade do produto, como reclamar quando a compra foi feita pela internet, tudo isso vai estar nesse guia eletrônico, guia de comércio eletrônico, né? Que está disponível para todo o Brasil. O site é o educaproconsp.blogspot.com.br. E mais uma coisa que o Procon salienta também, que é muito importante da gente falar aqui, é sobre você verificar o seu computador que você está acessando para fazer aquela compra. Importante sempre acessar através de um computador seguro, de preferência o seu computador pessoal, que não compartilhe rede na internet com outras pessoas, que não seja numa lan house ou num local que você desconheça. Então, sempre um computador seguro, com antivírus atualizado, salvar aí todos os comprovantes da sua compra, números de protocolo, caso você solicite alguma, faça alguma reclamação, ter tudo documentado, salvar e imprimir todos os seus comprovantes. Tudo isso vai ajudar você depois a reivindicar os seus direitos. Porque a gente está falando hoje sobre corrupção e o cidadão, você aí de casa, pode também exercer os seus direitos enquanto consumidor, né? E verificar se está tudo acontecendo da melhor forma possível. E ter um belo Natal, um belo final de ano com boas compras, né? Não tem que reclamar depois, né? Mas se tiver que reclamar, também saber muito bem como. Exato. Lena, então fica aí o Guia do Procompra de Comércio Eletrônico. Mais uma dica. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Tchau.